Hoje cedo, o governador Ronaldo Caiado e seu secretariado participaram de uma reunião estratégica com o presidente do Tribunal de Contas de Goiás. Na oportunidade, o TCE apresentou um relatório sobre a realidade econômica financeira de cada órgão público estadual. Confira. A reunião aconteceu depois de um convite do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado, o vice-governador Lincoln TJ, secretários e secretárias da Casa Civil, da Educação, da Fazenda, Saúde e Desenvolvimento Social, assistiram a apresentação do TCE sobre os trabalhos do órgão entre 2017 e 2018. Um relatório com mais de 1.500 recomendações foi passado para o Estado. O trabalho foi disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás a todas as secretarias. Então, cada secretaria do nosso governo, ele terá acesso a todo esse banco de dados que aqui foi mostrado pelo doutor Marcos. E ele também colocou à disposição toda a equipe para que a nossa área técnica também possa convidá-los para que eles participem de reuniões propositivas e que venham alertá-los em relação a erros anteriores que não sejam mais cometidos na atual gestão. Segundo o TCE, o objetivo maior desse encontro é aproximar o órgão do cidadão que hoje clama por transparência e que ações como essa trazem benefícios tanto para uma boa governança como para a sociedade. O secretário que toma posse neste exercício, conhecendo a forma como o controlador tem se posicionado, facilita sobremaneira o trabalho do gestor. Durante o discurso, o governador Ronaldo Caiado lembrou a dificuldade vivida pelo povo goiano. O dinheiro não é público, o dinheiro é do povo do Estado de Goiás que paga impostos e taxas. Este povo do Estado de Goiás, ele não tem sindicatos, eles não têm corporações para defendê-los quando necessitam de saúde, de educação, de segurança pública e muito menos de empregos. O governo não pode, de maneira alguma, decepcionar milhões de goianos que esperam mudanças substantivas na prática do Executivo. O relatório do TCE apontou várias irregularidades de administrações passadas. É impressionante como alguns órgãos, numa tabela que eles montaram de irregularidades, por exemplo, a Getop, ela está incluída de cima a baixo. Não tem uma exceção de todas aquelas irregularidades possíveis de uma empresa poder praticar. Ela é o concurso, é impressionante em primeiro lugar. A Saniago também, a Secretaria do Meio Ambiente, Detran, Enfim, são órgãos que você vê que já haviam sido alertados pelo tribunal e continuaram muito mais agressivos em torno de implantar um sistema totalmente irresponsável. Como vai ser trabalhado isso agora para que sejam corrigidas essas irregularidades? O trabalho foi disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás a todas as secretarias. Então, cada secretaria do nosso governo, ele terá acesso a todo esse banco de dados que aqui foi mostrado pelo doutor Marcos. E ele também colocou à disposição toda a equipe para que a nossa área técnica também possa convidá-los para que eles participem de reuniões propositivas e que venham alertá-los em relação a erros anteriores que não sejam mais cometidos na atual gestão. O governo de Goiás